Oi, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal! E hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal pra vocês, pra dar uma introdução e vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, que é o vídeo 50 fatos sobre nós. Que no caso vai ser 25 da minha mãe e 25 meu, pra não ficar tão grande. Quem sabe mais pra frente a gente compartilha os outros 25, né, Mimi? Isso. Vamos começar? Vamos! O primeiro fato sobre mim é que meu nome completo é Emily Matos Barreto. O meu é Patrícia Ribeiro Matos Barreto. O segundo fato sobre mim é que eu tenho 17 anos. O meu eu tenho 46 anos. Terceiro fato é que eu faço 18 anos, esse ano, em dezembro, né? Graças a Deus, eu faço 47 somente ano que vem. O quarto fato sobre mim é que meu sonho é morar em Israel. Eu sou mineira, uai, sou de Ipatinga, Minas Gerais e... Pode falar de novo? Pode? Eu sou mineira, sou de Ipatinga, Minas Gerais. Adoro falar trem, uai. Mineirinha! O quinto fato sobre mim é que eu sou doida pra tirar a carteira de motorista. Tá chegando, né? Peguei o carrinho. Eu sou casada com o Pastor Lucinho, tenho dois filhos adolescentes, que é a Mimi e o Davi. O sexto fato sobre mim é que o meu lugar dos sonhos pra conhecer é Dubai. O lugar no mundo que eu sou mais apaixonada com ele é a Itália, é o meu lugar favorito. O sétimo fato sobre mim é que eu tenho 1,70m de altura. Hum, eu sou alta. Eu sou pastora e eu amo trabalhar na obra do Senhor, amo tudo aquilo que eu faço pra Deus, eu faço com muita alegria no coração. O oitavo fato sobre mim é que eu quero ter 4 filhos, ou 5. O que eu mais gosto de fazer é estar com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos. Nono fato sobre mim é que eu tenho muito medo de escada rolando. Muito medo. Eu tenho muito medo de avião. Porque envolve altura. É, sim. Mas eu tô aprendendo a controlar o meu medo, entro, dou o avião e eu entrego tudo pra Deus. Décimo fato sobre mim. Eu nunca matei uma barata e nunca vou matar. Por favor. Eu tenho pânico de rato. Não me chame pra matar um rato. Jamais. Décimo primeiro fato sobre mim. Que ninguém sabe, mas eu canto. Então canta. Agora não, em breve, em breve. Ok, um fato bem legal sobre mim é que eu só durmo com barulho de ventilador. Senão eu não consigo dormir. Décimo segundo fato sobre mim é que eu tenho um varão ungido. Né, mamãe? Eu já sabia. Jesus amado. Pai da glória. Enfim, eu tenho um varãozinho lindo. Eu amo flores. Porque eu aprendi que na minha vida eu não quero carregar as minhas tristezas. Eu quero levar comigo boas lembranças. Eu quero levar flores. Décimo terceiro fato é que minha cor favorita é azul. Acorda com a minha de Israel. A minha cor preferida de roupa é a cor preta. Ah, é meu próximo fato. Como é que faz? Continua. Continua. Ficou legal. É, tá. É, eu me sinto magra, fina e elegante de cor preta. Décimo quarto fato sobre mim é que a minha cor preferida de roupa é preta. Eu detesto assistir novela. Detesto. Não assisto novela. E a gente não aprende nada de bom. Então eu não assisto novela. Décimo quinto fato é que esse ano eu vou conhecer dois lugares que eu queria conhecer muito. Inclusive que eu falei que meu sonho é conhecer Dubai. E vou conhecer também a Jordânia. Tem um ditado que depois que a gente teve filho, né, a gente não consegue subir no salto de novo. Então eu não consegui voltar pro salto. Eu não uso salto somente em festas. Eu gosto de me sentir confortável nos pés. Então salto não é pra mim. Décimo sexto fato sobre mim. Acho que de você também, né? É que eu adoro comer. Eu como qualquer coisa que eu vejo na frente. Eu não tenho nenhuma frescura. Eu como de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu vou comer eu deixo cair na minha roupa. Eu deixo cair na minha blusa. Aí quando eu olho tá sujo. E é uma luta porque aqui em casa fica todo mundo me zoando por causa disso. Décimo sétimo... Não sei se tá certo. Estou começando a fazer aula de canto. Vou colocar o meu talento pra fora. Que feio. Tem que corrigir. Corrigir o quê? Você falou assim, eu vou falar aqui, mas não sei se tá certo. Hã? Eu não sei se tá certo. Falei, vou começar a fazer aula de canto. Falei assim, não sei se tá certo. Eu vou falar aqui. Não, mãe. Falei que eu vou colocar meu talento pra fora. Não, então tá. Porque você falou assim, eu não sei se tá certo. Quer repetir? Não falei isso, não. Então tá bom. Ok. Onde que ela tá? Eu sou sétimo, não sei se tá certo. Eu sou uma pessoa bem divertida. Eu mesma me acho engraçada. Às vezes eu falo coisa, faço coisas. Que eu mesma quando fui ver assim, gente, eu falei isso, eu fiz isso. Então mesmo eu consigo rir de mim, sabe? Décimo oitavo fato é que eu quero fazer faculdade em Israel de arqueologia ou de história. Podemos perceber, né, que eu sou totalmente de humanas. Exatas, não. Eu me formei em psicologia há poucos anos atrás. Era um sonho que eu tive na minha vida. Décimo nono fato é que eu tenho um irmão de 14 anos que chama Davi Lindo. Gatinho demais. E uma coisa sobre mim que eu não gosto, eu tenho muito problema de mancha no rosto, sabe? E isso assim me entristece muito. A gente tem que lutar e não pode se entregar às coisas que a gente não gosta na gente. E tem que perseverar. Vigésimo fato sobre mim é que eu confio muito fácil nas pessoas e isso às vezes tem consequências não tão boas. Não sei se é bom ou ruim, né? O que você acha? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né, Mimi? Porque existem pessoas que infelizmente a gente realmente não pode confiar totalmente. Mas isso também não pode evitar que você... Faça amizade. É, que você generalize e que você ache que assim, ah, eu não posso confiar em ninguém. Isso tá errado, né? É tudo na vida é equilíbrio. É, ter o equilíbrio porque a gente tem que amar a vida, nos relacionar com as pessoas é algo assim, fundamental na vida da gente. Até pra gente ser feliz e viver em paz e em comunhão com as pessoas é muito bacana. Eu quero falar que eu amo o café, eu amo o pretinho, meu cafezinho. Sou apaixonada com café e se eu pudesse eu tomava café o dia todo. O vigésimo primeiro fato sobre mim é que eu sou nervosa e é muito fácil me tirar do céu. É só não cutucar que eu vou ser super gente boa, super legal, mas é muito fácil eu ficar nervosa. Eu adoro ler livros, eu acredito que a leitura é fundamental pro nosso aprendizado, pro conhecimento. E sinceramente, quando eu não estou lendo livro, que eu fico um tempo assim sem ler, parei de aprender. E eu não gosto de ficar sem ler livro, eu amo assim um bom livro. O vigésimo segundo fato sobre mim é que eu não gosto de estudar. Não gosto, sou obrigada, mas eu não gosto. Mas não desarrime. Exato, não entra na minha cabeça, pode estudar, mas não entra, então eu não gosto. Ok. Tô com ela, tem que ouvir isso, né? Eu sei já, aliás, eu já sei disso. Outro fato sobre mim é que eu bebo bastante água. Eu sei assim que ela é fundamental pra saúde e também pra beleza, né? E é tão barato, de graça, né? Água, aliás. Não. Não é de graça, é quase de graça. Já tem um problema de mancha no rosto. Então eu falei assim, eu não vou ter ruga. Então eu bebo muita água pra saúde também, pra poder me ajudar a ter uma pele mais bonita e mais... Saudável. Vigésimo terceiro fato sobre mim é que quando eu tô com fome e com sono, não tenta puxar assunto, não tenta puxar papo. Não tenta, porque ou você vai levar patada ou você vai ficar no vácuo. Né? Bom, eu amo poesia, eu sou poetisa, eu amo fazer poesias, eu amo falar de amor, de flores, da natureza, da beleza, da vida, de Deus. Ah, eu tenho tanta alegria em fazer poesia. Ai, como eu gosto. E ficou repetitivo demais. Então. Eu tenho alma de poeta. Ai, eu acho lindo. Eu tenho alma de poeta. Vou até repetir. É isso aí. Curto demais poesia. Acho lindo. Vigésimo quarto, penúltimo fato sobre mim é que eu não gosto de praia, eu não gosto de areia, é muito quente. Eu me sinto um pouco afobada. Eu gosto de piscina, eu acho maravilhoso. Eu morro de medo de fazer cirurgia pra estética. Não tem coragem, mas eu tinha um sonho assim na minha vida que é de fazer uma cirurgia no nariz. Eu acho maravilhoso. Uma mulher de nariz em pezinho assim, fininho, arrebitado. Não passem a reparar no meu nariz, vocês vão se decepcionar. Teu nariz arrebitadinho, bonitinho, em pezinho, mas eu sou feliz do jeito que eu sou com esse nariz mesmo. O último fato sobre mim, qual que é o seu último? Meu, é sobre levar a glória de Deus. Ah, então acho que a gente pode fazer uma conexão, né? Sim. O meu último fato é que eu amo Jesus e ele é a razão na minha vida e eu sei que dá a sua também. Acertou, o que que é isso? É esse? Meu Deus, eu amo Jesus, eu amo minha família e eu tenho um tema na minha vida, né? Que me segue nas redes sociais, sabe? É uma hashtag que eu uso pra tudo que é eu nasci para levar a glória de Deus, você também. O nosso objetivo aqui hoje, a gente tá fazendo, né? Esse canal no YouTube é pra inspirar você, juntamente com a sua mãe, a sua filha, a sua família, né? A levar a glória de Deus em tudo que vocês fazem. É tão maravilhoso quando você sabe quem você é, pra que que você nasceu e você ter um propósito maior na sua vida, que é levar a glória de Deus. Então, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do canal. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Segue a gente lá nas redes sociais, esse é meu Insta e o Insta da minha mãe. E se vocês tiverem sugestões de vídeo pra gente fazer, deixa nos comentários aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha com todo mundo, com as amigas, com a família. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.